Abertura 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 Fale-me mal an. Você está morto. Eu te vejo isso. Eu te vejo isso. Tomamos o objetivo alto. Eliminem a presença do inimigo no setor. Volte. Prove-me mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.